Boa tarde para você e boa tarde a todos que nos acompanham em mais uma edição do Gazeta Alerta. Então a Polícia Civil cumpriu ontem três mandados judiciais, sendo dois na capital Rio Branco e um em Cruzeiro do Sul. São pessoas que têm envolvimento com o tráfico de drogas e o maranhense então foi identificado e preso. Ele que seria o dono de um entorpecente que saía de Cruzeiro do Sul ainda no mês de outubro dentro de eletrodomésticos. Nós estamos aqui então com o delegado Everton Carvalho, responsável pelas investigações, que vai trazer mais informações referentes a esse caso. Então delegado, tivemos essa prisão importante de uma pessoa que estava traficando aqui no Acre, tentando sair com droga de Cruzeiro do Sul para outras regiões do país. Exatamente. A Polícia Civil, por intermédio do NEC Juruá, juntamente com o apoio operacional da DENARC Rio Branco, na data de ontem, deu cumprimento a três ordens judiciais, sendo um mandado de prisão e de busca realizado na capital, ao qual foi cumprido pela DENARC, e um mandado de busca e apreensão cumprido aqui pelo NEC Juruá no município de Cruzeiro do Sul. A investigação vinha seguindo desde outubro, no qual, onde a Polícia Civil havia prendido mais de 100 kg de entorpecente, nessa parceria DENARC Rio Branco e NEC aqui, Juruá, e no decorrer da investigação foi possível identificar esse nacional de origem maranhense, no qual ele tinha uma função de embalar os entorpecentes, era todo responsável por esse carregamento. Esse indivíduo estava residindo em Rio Branco, tinha sua residência no município de Rio Branco, então ele vinha aqui no município de Juruá para embalar essa droga, recebê-la, acondicioná-la e despachá-la em Rio Branco, na qual ele seria responsável por receber essa droga em Rio Branco após o despacho aqui no município. A investigação, a partir do mês de outubro, seguiu, foi possível captar imagens no qual foi possível identificar esse indivíduo, fazendo esse transporte, guardando esse entorpecente, e na data de ontem a Polícia Civil conseguiu dar cumprimento a essas ordens judiciais, o indivíduo está preso e será entregue ao Poder Judiciário agora para o segmento do processo. Essa droga que saía da região do Juruá dentro de eletrodoméstico em caminhão de mudança. Exatamente. O indivíduo tinha como modus operandi usar mudanças de uma forma geral para transportar esse entorpecente. A primeira apreensão da Polícia Civil se deu dentro de sofá, na qual ele havia acondicionado ali esse entorpecente, e a segunda apreensão, um tempo logo depois, estava em máquina de lavar, centrífuga, micro-ondas, na qual o indivíduo tinha acondicionado esse outro entorpecente para ser encaminhado para Rio Branco. Esse homem chegou a confessar que já havia saído de Cruzeiro do Sul, ou seja, com droga, nesse mesmo modo operandi. Exatamente. O indivíduo falou, seu interrogatório, que já não era a primeira vez que tinha feito esse tipo de atuação, já havia cometido esse delito outras vezes, utilizado desse modus operandi. Graças à atuação da Polícia Civil aqui, com essa participação da DENARC Rio Branco, foi possível tomar conhecimento desse modus operandi desse indivíduo e fazer a apreensão da droga e do indivíduo responsável por esse entorpecente. Prejuízo para o crime? É um prejuízo considerável para o crime, é isso. Se a gente for colocar a soma das apreensões, aí é mais de 2 milhões de reais de prejuízo, o valor do entorpecente. Isso a gente considerando a nossa região. Droga essa que, quando ela vai sendo pulverizada para os demais estados da federação, ela vai ganhando um valor de mercado. Então, nós tivemos aí, com essa apreensão, desses 100 quilos, mais de 100 quilos tirados de circulação, de um prejuízo de mais de 2 milhões, considerando que a apreensão foi realizada aqui no estado do Acre. Obrigado, delegado de Cruzeiro do Sul, Gladys Albano, para o Gazeta Alerta. Obrigado. Obrigado.